Música Tanto tempo esperei pra ter você aqui Já não tinha esperança, mas uma luz Eu pude ver Ter fiso dos seus olhos em mim Pra mudar a direção Se eu desviar Eu quero muito, muito mais Eu quero muito, muito mais Ouvir teu coração, viver o teu amor Sentir o teu carinho transportar De ti, Senhor Música Tanto tempo esperei pra ter você aqui Já não tinha esperança, mas uma luz eu pude ver Ter fiso dos seus olhos em mim Pra mudar a direção Se eu desviar Eu quero muito, muito mais Eu quero muito, muito mais Ouvir teu coração, viver o teu amor Sentir o teu carinho transportar Eu quero muito, muito mais Eu quero muito, muito mais Ouvir teu coração, viver o teu amor Sentir o teu carinho transportar De ti, Senhor Eu quero muito, muito mais Eu quero muito, muito mais Ouvir teu coração, viver o teu amor Sentir o teu carinho transportar Eu quero muito, muito mais Eu quero muito, muito mais Eu quero, 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 quero mais Viver o teu amor Sentir o teu carinho transportar De ti, Senhor